Abraão Paz, filho de 57 anos, um dos fundadores da cervejaria artesanal Sem Beer de Santa Catarina, morreu em um acidente de trânsito na noite de domingo em Criciúma. Ele estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu contra uma placa de trânsito. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que a vítima tenha perdido o controle da motocicleta próxima a uma rotatória em obras. Após a colisão, a motocicleta ainda andou desgovernada por mais 45 metros até cair no acostamento. O corpo do empresário foi encontrado na estrada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, que tentaram a reanimação sem sucesso. O perfil oficial da cervejaria confirmou a morte de Paz Filho nesta segunda-feira. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Abraão e prestaram homenagens. Atenção do Corpo de Bombeiros, a sua família e a sua família e a sua família. Atenção do Corpo de Bombeiros, a sua família e a sua família. Atenção do Corpo de Bombeiros, a sua família e a sua família. Atenção do Corpo de Bombeiros, a sua família e a sua família.